Antes de começar esse vídeo, eu só queria falar pra vocês que o maior grupo do mundo de Apex já está disponível no seu Facebook O link tá aí no topo da descrição, é só você clicar e entrar e lá você vai encontrar vários amiguinhos Pra você fazer um squad monstro e conseguir ganhar Que nem eu e os moleque, né? Que você vê que a gente só ganha A gente só ganha porque nós é um grupo unido, entendeu? Então você pode arrumar muitos amigos lá no grupo do Apex O link tá aí no topo da descrição, clica aí e faça parte pra você encontrar uma galera pra jogar com você E aí, Giovanni, fala assim, se inscreva no Jânio, o plano é que tenha mais uma live hoje à noite sim Ele deu uma vaga aí, proxão E depois vamos, vamos mandar um pouco disso Muito bom, mano, merece pra a galera aprender com os meus erros Cara, o mais triste é isso, né? Não emociona, velho Porra, mano, eu salvei o Tadinho ali e desconecto, danhou Caralho, por causa do gordo do Jovem Gordo A conexão com o servidor esperou, né? Aqui também Esperou não, inspirou Caralho, mano Caralho, o Bado foi jogar sozinho Vamos ver só, mano, quando eu ver esse gordo, vou jogar pão O que que é, na cara dele Chamei o Sofete O Tadinho, chama ele O Destroso Mães Onde vocês desejam ir? Eu confio em ti, mano Só não quero emocionar Sempre confiei no gente Pois é, né, mano, contador de win, velho Me zicou, caralho, mano Verdade, Diego Mas vou deixar, vamos, vamos ver Tu meteu um contador de win, perdeu? Pô, a gente jogou duas, ganhou duas Falei, mano, hoje é dia Aí já perdemos duas Depois que eu coloquei o contador, velho Meu Deus Ah, eu vi com a porra do boneco errado Ih, tá, começou trollando E aí, tá só no suporte agora, Tadinho? Ah, eu tô, mano Tem ninguém jogando suporte, alguém tem que fazer o trabalho Ah, eu era suporte, mano Roubaram o meu boneco Qual que é teu boneco? Ah, mediquinha Ah, médicozinho Não ouvi, não ouvi tu falando que tu era suporte Ô, Tadinho, o que esse robô aí faz? Dá um mortal de corpo por trás Ah, não Barra ban Ele coloca os rookzinhos aqui Tu pendura varal, mano Caralho Tu pendura varal, passa caralho Desestruturou o nosso time da vitória Mas também tem o Drizzy, né Pode ser o outro fator zika também A gente tava ganhando tudo Eu cheguei no Discord, vocês ganharam? Eu cheguei no VoIP, vocês ganharam? Eu tô tomando meu peru, velho Tô achando suspeito aí A gente precisa revisar amigos Na verdade Aonde que baixe o jogo? Meu querido, Xbox One de graça Play 4 de graça e PC na Origin Mas tem que entrar no grupo Senão não fica de graça Se você quiser informações Inclusive arrumar um squad Porque jogar com os amigos é bem mais legal Tem o grupo aí na descrição Clica aí, é só entrar O grupo oficial O maior grupo do mundo de Apex Acho que talvez seja o maior do mundo Talvez não Talvez ele já seja o maior do Brasil Da América Latina A gente que ainda dá pra garantir Mas cola aí Que o grupo é nós Ele é o maior do mundo ali Quem sabe Onde vai ser o maior do Brasil Verdade, mano Tá quase difícil, mano Porque se você pensar bem No mundo tem, tipo, o quê? Dois milhões de pessoas E no Brasil tem sete, né, velho? Aí as contas de final de face Oh, aprendi uma piada, mané Qual? Pulei, pulei, pulei Primeira piada Que eu aprendi na vida, mané Se liga O... O maluco morreu, tá ligado? Ele era um maluco maior... Tipo, ele era um cara maneiro aqui na vida Tinha uma família, filhos e tal Um maluco que era muito feliz com a vida Aí ele morreu Aí ele chegou no céu e falou Pô, irmão Não queria morrer, tá ligado? Aí ele, eu queria Pô Queria spawnar aí Na vida de novo Queria ter mais uma chance e tal Porque, né, não é da hora Eu tenho tanta coisa pra fazer Aí Deus olhou pra ele e falou Ó, seguinte Você pode respawnar Pode nascer de novo Mas você não pode nascer na sua forma, tá ligado? A gente tem vaga lá pra você spawnar Na vida De um cachorro Ou na vida de uma galinha, né? Aí ele olhou e falou Porra, mané, mané Cachorro é foda Porque um cachorro cheira o cu do outro e tal Ele ficou meio incomodado com a situação Ele falou, não, beleza Eu vou nascer no corpo da galinha Aí beleza, né? Aí ele nasceu No corpo de uma galinha Começou, tava tudo da hora Aí o galo chegou puto pra ele E falou, mano Você precisa ser uma galinha aqui Vi que você é nova aqui no galinheiro Você precisa provar seu valor Aí o maluco ficou preocupadão, tá ligado? O que eu tenho que fazer? É o galo, ó, irmão Você tem que botar um ovo aí Tem que ser um ovo da hora Aí, pá Aí ele Aí beleza, né? Aí saiu um ovinho assim Pequenininho Quase um ovinho de codorna Aí o galo falou Porra, esse ovo aí tá meio merda, né? Tu precisa botar um ovo maneiro Aí ele tentou de novo Aí nasceu um ovinho Um pouquinho maior Aí o galo falou Porra, ainda não é suficiente, mano Não vamos te deixar ficar aqui, não Tem que ser um ovo de verdade Última chance, vai Aí o maluco, mano Fez aquela força foda assim Aí a mulher dele começou a acordar Aí ele falou Francisco, você tá cagando na cama Seu filha da puta Ah, vai Não foi tão ruim Essa é boa, porra Não, foi boa Eu tô rindo aqui, mano Por dentro eu tô rindo Que eu tô muito concentrado na partida aqui Ah, meu amigo Nossa, por dentro eu tô gargalhando Mas é que tá tão difícil Eu tô concentrado Ah, mano Deu uma melhorada, né? Fala tu É boa, porra É uma piada boazinha, mano É uma piada politicamente correta Tá suave É, colete roxo aqui Nossa, mas dos caras Você é foda, seu velho Tive essa parede aqui, mas você já é top 1 Desculpa, chat Queria só animar vocês aí Alguém te marcado uma armadura roxa Eu pinguei, eu pinguei, Pedro Tá aqui, ó Pinga junto Eu não vou conseguir pingar ela diretamente Deixa eu andar pingar perto dela Tadinho, manda um convite pro Pedrei, Tadinho Ah, vou mandar, velho Pode ir Deixa eu ir pra você Progresso Pra que a cidade, ele acha que eu tenho palco de um tiro Tem bala... É, e aí, alguém? Eu tô usando Eu tenho, pega aqui no meu loot, no outro sec Tem, tem, vai cá Tem 80 Ah, velho, eu vou ter que matar o Tadinho, mano A gente gosta pra deixar, é que é minha Matar o que, amare? O jogo tava perdido, eu salvei o jogo Tava mesmo, Tadinho Ah, mas a culpa foi sua, hein, Tadinho A culpa foi minha o quê? Porque tem um retardado adicionado É, mano, você deixou o amigo adicionado Que podia te fuder, né? Caralho, quer arrumar Que deu mole, é pro pé sua Ele ainda mandou no final um 20s Ele dali de amigo ainda Ah, nas costas, 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 costas auchbas Caralho, ô, um maluco já Tava seguindo a gente, velho Vou curar antes de Deixa o item de cura pra mim, aí é o meu Tipo, que eu tô sem nada de cura AAA, ó Drizzz, eu não achei a música boa E agora eu tô com esa fours na cabeça Vai tomando cua Que musica? Da Da Billy Ellis nova lá Agora eu tô começando a achalar nova Ah, tem um acelerante de ult aqui, hein Eu achei uma O meu também. Nossa, achei a wingman. Olha lá, minha recompensa. O bagulho da wingman lá atrás. Foi? Everybody call 911. Tem bala verde pra caralho aqui. O cara vai querer me caçar, mano. Ei, daí, daí tá. O pior vai sair daí agora. Tomou 3,45 lá. Puta, o todinho tá longe. Vaza o sofete, vaza o sofete. Tem bala verde pra caramba aqui. Agora não precisa de bala de choque, hein. Quem tiver nu. Só que eu não achei, não. Chega. Não, cura não. Corre, corre, corre. O cara quer me caçar, velho. Tá. Nossa, acertei. É meu, é meu, é meu, é meu. Acertei. Tirei 100 da granada já. Vai aproximar ou não? Aproximei aqui, ó. Por aqui. Tomei muito. Nossa, tomei demais. Lá atrás na pedra. Tá. Ai, ai, tomei, tomei. Drizzy, cai do chão. Derrubei, derrubei. Lá atrás na pedra derrubada. Será que ficou shield grande, mano? Eu gosto muito de usar shield grande, velho. Pé de mim. Vou adesir. Vou sair fora daqui, mano. Cadê, todinho, perdi tu? Aqui embaixo, por aí, ó. Vai tentar levantar o moleque. Finalizei. No meu pingue, no meu pingue. Em cima, em cima. Em cima, em cima da casa também. Derrubei, agora só de cima, só de cima. Tá miado, tá miado, tá miado. Tem em cima de mim aqui. Uma bala só, Drizzy. Uma bala só, Drizzy. Uma bala só. Eu não sei se é um cara. Tô longe. Matou? Matou? Ele? Boa, boa. Tem cura aí, velho. Vem cá que eu curo, vem cá que eu curo. Nossa, to na bosta, velho. Os cara era ruim pra bosta, velho. Será que era bom de barro? Vou me smokear aqui e eu vou mijar na volta. Vai mijar? Porra, vai rápido. Segura aí, Pedrinho. Tô segurando. Tô aqui na entrada da Caves. Caves? Não se heal ou não, Sofeste? Tem bagulho aqui. Fechou. Ó, tem muita bala aqui, velho. Pera aí. Pera cá. O cara é Scott, velho. Vem cá, Drizzy. Encher esse restinho de vida. Scott é muito bom. Scott bulinando o outro. Tá protegendo ele, mano. Já é, fechou. Show. Tá lá pra onde? Caras fechadas, hein? Dá pra lá. Agora você armei a bolinha. Ó, sempre vem cara ali do rio, hein. A bolinha é que tem que dropar ela também. Fodei a bolinha. A quadradinha é muito boa, né, mano? É. É, mano. Sobrou duas cabeças ali. Mano, essa Wingman é muito roubada, velho. Eu acertei três shield do inferno no cara e deu 45 de dano. É, a Wingman é 45 de qualquer lugar, Drizzy. É muito bizarro essa arma, velho. É muito bizarro isso. Eu achei forte quando eu peguei essa Scott, mano. G7. E quando você acerta na cabeça, dá uns 90 de dano. É, não. Eu tô com a perfurador de crânia na cabeça, deve dar até. Oi, Patif. Tu chegou aí? Cadê tu? Tá pra cima, eu acho. Aqui, aqui. Tô aqui na janela. Acho que lá pra cima, lá tem gente. Já foi. Ô, Patif. Tão falando na tua live ali que o áudio do teu mic tá muito baixo e o áudio da gente tá muito alto. Eita, porra. Tá alto mesmo, galera? Eita, hein. Que ruim, hein. Hã? Que chato, né? Será que tá alto? Batendo no shield, tá? Ele tá ali em cima. Muito drize. Pera que o Discord já tá em 39. Ele joga pra 28. Segura, eu tô afk, cacete. Então, arme, coloca isso aqui. Dois comigo. É, só na longbow in, mano. Basta em cima que vai ter um. Opa! Opa! Abre de novo, abre de novo. Dei de novo. Dei de novo. Sai, 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 sai. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Não vai, não vai, não vai. Peguei. Defenderam, defenderam esse daqui. Tô correndo, tá? Tem dois aqui. Mais um choque fechando, hein. Agora vai aparecer cara. Três squads só sobrando, hein. Nossa, o moleque cruzou comigo. É, tem dois squads aqui, ó. Dois squads aqui, né? Eles vão vir desse lado do rio aqui, ó. Só recarregar aqui, pô. Batei, matei. Fica atrás, não sei ter pra essa, não. Foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. I bet that care package has some sweet gear for us. Pô, nem sabia que dava pra andar. Ó, mais, mais, mais. Tem mais vindo, tem mais vindo. Cara, eu dei psique susto, mano. Tem gente lá em cima? Então, o tiro tava aqui. Tinha cara trocando tiro aqui. Acima ou depois daquele morro ali tem gente. Naquela cidadezinha lá. Acho que é na cidadezinha mesmo. 84 na cara? Que isso, velho? Vai aproximar? Vem cá. Deitei, deitei um lá, deitei um lá. Mano, 84 de dano na boca, velho. Não, 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 não. Atrás do carro aqui. Pegou atrás do carro? Ficou. Boa. Tô escalando aqui. Ó, eles tão trocando. Os dois squads tão trocando. Tão aqui, ó. Achei. Mano, essa pistola é um demônio, velho. Tem um ali e tem um aqui, ó. Meu Deus do céu, mano. Qual pistola? É aqui? Última wing, mano. Ah, tá. Todinho, 85 de dano ela dá na cabeça, mano. Ela dá um... Aí, veja. Segundo. Deitei um. Wtf, man. Ah, é cacete. Nossa, o cara me acertou de muito longe. Ó, Pedro, tudo bom? Pedro, tudo bom? Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Desculpa, meu amigo. Não dá pra ficar cair. Vou te curar, Dredd. Vem cá, vem cá. Caralho, velho. O cara me acertou de 3 na cabeça aqui. Puta. Finalizados aqui. Tem o cara atrás do caminhão muito longe. Atrás de você, Dredd. Esse aqui, ó. Não dá, velho. Você tá colocando o bagulho. Vou descer ele. Tinha o cara ali. Desce ele aí. É, foi mal. Tem um cara do meu lado aqui. Tá bom vendo mesmo. Não pedi grulho. Ai, ai. Essa cor foi boa. Matei, finalizei o squad. Faltou o squad. Aquele que tá lá longe. Tem mais lá embaixo. Bora pra cima deles? Vou dar uma olhada aqui na B. Cara, dá uma segurada, dá uma segurada. Eles têm que vir. Ah, não. Tem não. Aqui, tá aqui no meio, hein, ó. É só nós aí. É só nós aí. É só nós aí. É só nós aí. É aquele squad. Tá lá, tá lá, tá lá. Corre que tem out. Corre que tem out. Corre que tem out. Corre que tem out. É só nós aí. É só nós aí. Ô, 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 soft. Soft, soft. Vem cá. Tem, tem mira dourada aqui pra arma 1x. Pega aí se tu tiver tipo, pra, pra arma. É não. Fica comigo. Tá aqui comigo no... Finga eles. Finga eles. Porque ô, soft, a mira dourada dá pra ver através da esmocha. Tô indo A gente vai jantar o patife Ele tá em cima do meu corpo recarregando Tô vendo o cara Não, aqui não tinha ninguém Eu tava aqui, tava fechado ainda Eu tô de boleiro, eu tô de capacete dourado Mas eu tô de boleiro Aqui eu cheguei de novo Ele desceu então na minha cara Jesus Tá de capa dourado Nossa, tinha um em cima Tem gente chequeando em cima Quer deixar comigo não, esse capa dourado? Eu te dou o roxo Por que eu faria isso todinho? Porque eu heal o healing mais rápido E pra isso você merece healar o healing mais rápido Eu não heal o healing mais rápido Não, pra healar Pra usar a habilidade Pra usar em vocês Entendeu? Mas não sabe muito vocês aqui Parece que é muito apetitoso nosso Eu troco Caralho, eu já tô de colete branco Porque tinha meu capacete dourado Pô, mas eu acho que tinha ver Azul e o outro bala Tinha não, tinha não Tinha não Boa É, mas você viu o cara É meio paratinho É, tem que ver o cara Bala não pega não 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 Ai, ai Olha lá Não Não Ele é, ele sempre skip em Amor de Deus É pra direita É pra direita Tu não matou aquele cara lá Não pegou uma bala nele Ali 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 Calma Tem cara ai? Uma porra de arma Tão procurando Tão procurando Tão procurando Tão procurando Segura, segura, espalha o seu fight Tá no final mano, vai ser dois disparos Aquilo ali é um cara? É Nossa Só se esconde, só se esconde, não dá cara não Dá pra ele ir pelo outro lado também Estão indo pelo outro lado Então volta Vamo voltar, vamo voltar Volta, volta, volta Volta, volta Vai pegar ele pelo outro lado? Os caras deram a volta pelo outro lado sim É Será que eles estão de peacekeeper, manda Dá pra ouvir muito barulho de shot Então eu não close o combat nem pensa Não é você caraca, você tá correndo Achei, achei, achei Calma o seu fight, calma o seu fight Não vou dar bala não então Não, ainda não Ó Chegamos Agora pra te ver, eu confio você nesse x1 hein Miadaço, miada Derrubou? Tá com granada Tá com granada Vou ruxar Atrás, atrás da gente, atrás da gente Atrás da gente, atrás da gente Três palados na gente Três palados na gente Rechargando shield Ai você cai no meu Calma, a gente não morre Deitei um, deitei um e cai Deitei um e cai Tá, tá, calma É em cima Não é possível, velho Esse cara jogando, mano Cair também Cai também Cai também Porra A gente pulou no meio da ult Dos dois, dos dois esquad Nossaaaaa, mano Rechargando shield Those Ele foi nada Quem foi que tava com a primeira O Driz, não foi? É a primeira foi minha Mas ele ta carando o do Nossa eu pensei em caralho do Driz ainda O lá de baixo, mano A minha não sinaliza em vermelho pra vocês nao Ele fica se afastando, velho. Esse cara é chato, mano. Meu Deus, velho. Esse cara é muito chato, mano. Ele é muito bom, joga muito, velho. Ele tá tentando manter a treta longe. Ele tá ali, ó. Atirou no meu clone. Burrão. Tá na vida. Lindo. Tá na vida. Ah, tem que tá chegando nele. Deixei que o meu... Ah, ele vai ser comendo. Ele tá morrendo mais também. Ele tá arrimando. Filho da puta! Nossa! Tá maluco, velho. Nem que eu confiei nesse chão, mano. Linda. Tá louco, velho. Que treta tenebrosa. Jogou muito. Jogou muito, velho. Foi bonito essa partida aí. Jogou muito finíssimo. Você jogou pra caralho. Carregou. Essa aí eu vou dar meus créditos pra você, velho. Muito brigues, muito brigues.